A busca de preço sempre é muito grande, né? E sempre existem muitas ofertas tentadoras, muitas vezes, no mercado em geral, né? Então eu vejo que quando se tem uma variedade de produtos, o pai consegue fazer a própria pesquisa dentro do próprio estabelecimento, ele vê a diferença de preço do produto A, B, C e D, né? Então ele consegue fazer essa pesquisa, muitas vezes, dentro da própria loja, né? Então eu vejo que quanto mais antecedência os pais vêm, hoje, fazer essa avaliação, eles vão encontrar a maior variedade, né? Até porque hoje as grandes indústrias, elas têm dificuldade até já de estar mandando mercadorias pra nós, né? Então, hoje, as lojas, não só a nossa, o mercado em si, né? Ele está cheio, né? Então quanto antes os pais vêm, eles vão encontrar as lojas cheias. No decorrer, vai diminuindo as opções que os pais vão encontrar. Então acaba-se encontrando, daqui a pouco, as opções ou mais caras, ou a opção que não, por mais que é mais barata, às vezes, mas não atende à expectativa do filho ou do próprio pai, né? Então, quanto antes, vai encontrar condições de desconto melhores. A gente sempre tem a nossa política de desconto, entre sorteio de brindes e tudo mais, que a gente utiliza no nosso volta às aulas, principalmente, né? Como a gente, o Mundo Sofia está estabelecido em três cidades, né? A gente tem a nossa matriz aqui em Videira, tem a filial em Caçador e em Tangará também. Hoje a gente está bem pulverizado, né? O deslocamento desses pais acaba sendo menor. A gente consegue atender cidades pequenas, vizinhas, né? Então, hoje, as nossas três lojas estão bem distribuídas, a oportunidade desses pais nos encontrarem, né? E ambas as lojas têm a nossa variedade de mercadoria, né? Então, todas as lojas hoje têm, basicamente, todos os itens que a gente está trabalhando, né? As lojas estão bem cheias e é um convite que fica aí para as pessoas poderem passar lá e conhecer tanto em Caçador quanto em Tangará. E quem não conhece ainda a Videira, as portas estão abertas aí para o pessoal vir conhecer.